Salve, seus maravilhinhos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é pra falar que o mercado foi atualizado e tem novas três super cartas aí. Eu vou falar a verdade sobre essas cartas, eu andei vendo, não me empolguei muito, acho que essa carta pode vir ficar boa aí mais pra frente. Também pra falar que o mercado também vai ser um pouco desatualizado, porque algumas cartas aí vão embora, né? A Konami, ela resolveu tirar muita carta aí no dia 9 do 11, desculpa, no dia 11 do 9, mês que vem aí na data 11 do 9. Tem algumas cartas boas nesse deck aí, nessa leva aí que eles vão tirar, né? Carta de gêmeos, escorpião gêmea aí, uma carta mais ou menos, mas essa carta aqui a gente usou bastante, Arqueiro da Floresta. Então tem algumas coisas boas aqui, eu recomendo que você cumpre aí, beleza? Porque em algum momento pode servir, então é recomendável pelo menos você ter essas cartas normais e essas cartas raras tudo, porque é fácil. As cartas super raras, realmente é um pouco meio complexo falar pra vocês comprarem. Mas eu recomendo você comprar esse Arqueiro da Floresta aí, porque ele pode servir muito bem pra deck de gêmeos, beleza? Esse escorpião gêmeos eu utilizei uma vez há muito tempo atrás, acho que tem uns dois meses, e de repente a gente nunca mais usou. Então aquela coisa, não sei se recomendo a vocês aí, principalmente se vocês tiverem pouca gema. Se você tiver bastante, recomendo até três de cada uma, porque é o que eu faço aí, tem um três de cada uma, mas nem sempre todo mundo tem ouro suficiente, nem joia o suficiente, beleza? As três novas cartas aí do mercado é essa aqui, ó. A nossa querida Bruxa Psíquica Serena. É uma carta de três estrelas, ela é um monstro psíquico de efeito. Quando esse card no campo for destruído e enviado para o cemitério, você pode banir um monstro do tipo psíquico com dois mil ou menos de ataque do seu deck durante a próxima fase de apoio, e se esse card permanecer no cemitério, invoquem por invocação especial o monstro banido pelo efeito desse card. É uma boa carta. O problema é que o deck de psíquico, as cartas de psíquico, eu ainda não encontrei nenhuma carta que vá combar justamente com essa carta que seja muito OP. Tem monstro lá, bom, mas ele passa de dois mil de ataque. Então, essa carta aí eu acredito que vai ser bom mais pra frente. Eu não recomendo, se você tem pouco gold, tem pouca joia, correr atrás dessa carta. Se você aí tem bastante, assim como eu, você pode estar comprando. Se surgir aí algum combo, a gente vai estar trazendo pra vocês, mas pelo que eu dei uma olhadinha aqui, eu não acredito que vai vir algum combo aí, algum deck meta com essa carta por agora. A não ser que a Konami, enquanto lançar a nova mini box aí, a nova mini caixa aí, coloque alguma coisa aí, mais algum suporte pro deck de psíquico. Eu acredito que um monstro de dois mil aí ia ser show de bola com uma habilidade muito boa. Depois a gente tem aqui uma SR também, a Artemis Benfeitor. O que é que essa carta é? Uma fada efeito quatro estrela. Ela tem mil e seiscentos de ataque, mil e setecentos de defesa. Sempre que um card de armadilha de resposta for ativado, compre um card imediatamente depois que esse card resolver. Não é uma carta também que eu recomendo, não foi uma carta que eu também gostei muito, beleza? É uma carta de fada, serve pro deck de fada, só que o deck de fada, a Konami, ela tá querendo introduzir no meta, só que ainda não conseguiu. Acho que falta mais coisa aí pra realmente o deck de fada entrar no meta, já que vocês sabem aí que a Konami agora colocou, né, nas habilidades lá, quando você cava um monstro de fada com a Ixzu, você ganha mil pontos de vida. Então isso aí é uma coisa que eu acredito que ela tá querendo colocar aí o deck de fada, o meta, o fada no meta aí, valeu? Mas não vai ser o momento, ainda não vai ser com essa carta. E depois temos aqui uma carta R, né, que é uma carta rara, Cambiador ADR, Guerreiro Efeito. Você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher o monstro no campo e mudar a posição de batalha. Também não gostei dessa carta, ela é uma carta que é sem de ataque, sem de defesa, e você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher o monstro no campo e mudar a posição de batalha. O chato que é no seu cemitério, você poderia banir da sua mão. Aí esse card poderia ser um pouco melhor, um pouco mais atraente. Mas como é do cemitério, não foi uma coisa que eu aconselho a você utilizar agora. Talvez mais pra frente, não sei o que a Konami vai estar planejando, quais são as cartas que ela vai estar lançando aí. Então nesse momento aí, pelo andar da carruagem, eu não gostei de nenhuma das três cartas aí que a Konami colocou no jogo. Isso aí sou eu, é uma opinião minha. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, mas realmente aí, não acredito que essas cartas, nesse momento, ela venha entrar em algum meta. Nesse momento. Lógico que todas as cartas, um dia, ela pode se tornar um pouco melhor, porque a Konami, ela pode lançar mais cartas no jogo aí e tornar ela OP. Principalmente essa carta aqui, psíquica, eu acho que ela tem um potencial gigantesco, mas infelizmente a gente não vai poder explorar o potencial dela agora. Eu tô falando um pouco rouco, gente, porque essa atualização, ela veio de madrugada, são exatamente três horas da manhã, e eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem aí dessas cartas, infelizmente eu não gostei. Se você acompanha o canal, curte o canal, deixa aquele like aí, é muito importante. Compartilha, se inscreve se ainda não é inscrito. Fala o que mais vocês querem ver aqui do canal. Logo, logo eu vou estar trazendo aí, carta aí TCG, eu vou estar trazendo, comprando meus packs aí, vou estar aprendendo a jogar um pouco mais de U.U.Duel Links aí, pra estar trazendo pra vocês. Espero que você realmente goste aí do conteúdo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever. Mais uma vez, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu e fui!